Governador Banco Central Timor-Leste, Abraão de Vasconcelhos, Atolia Hirakne e Hotel Novo Turismo, sexta semana. Abraão explica a tua experiência, que o governo nunca hale o pedido levantamento e a início tinha, mas normalmente tinha claro. Abraão, o governo se hale o pedido levantamento, mas o governo se hale o cofre o Estado. Abraão considera informação na BHTT, Banco Central América, sei lá, o que o Estado tem no Timor-Leste, hanesam rumores. Normalmente é um processo hanesam técnico. Quando o governo precisa, o ministro de finanças hanesam cartas do Banco Central. O Banco Central executa a instrução de pagamento e transferência. O processo é normal. A minha experiência, o tempo passado, o governo sempre nunca hale o que o fulano se hale o inicio, hanesam, em januário, februário e março. Da luma torres unimos, da luma se hale o levantamento. Nem experiência o local, agora lá tem. Agora se o governo precisa de fute, hanesam, vai bem. Sim, o governo não se hale o que vai mostrar. O governo não se hale o pagamento com a companhia distribuidor. Sesta básica será. Também o governo não se hale o confusão para o público, onde o ATTD é, ou seja, Banco Central se hale. Audiências e as dívidas não financeiras. Assunto, ainda que sai preocupação, se o governo ATTD é a cidade que precisa de fute, ou seja, o governo não se hale o que vai. O quaternho, o isolamento será. E o governo não se hale o que vai. Vamos lá até, não é? É um bocadinho complicado. E, conclusão concreta ali, o que ainda pode ser devido a cair, mas se o sangue, a tamba sama agora, início do primeiro trimestre, o governo não altera o orçamento, não é que o local onde há, para 2021, não é? Foi uma rotina, não é? Esse orçamento não há rigor, nessa sua excelência, o primeiro-ministro ATT, orçamento para o programa, a tamba sama e o programa balu, o sangue lá, tal. Exige para o seu presidente, que atac, a conta geral do Estado, o label é fode, mas comissão sem, mas tem que atumir para a comissão sem, mas tem que atumir para a banheira, e a debate, banheira e a fiscalização, a mebel é tal, matando para assuntos pendentes do buquidado. Antes, né, e a loram rua nulo ressem lima fulano zaneiro, ministro de finanças, Rui Gomes promete, governo se hale o pedido levantamento, ia fulano fevereiro, mas bem, e a loram rua fulano fevereiro, né, ministro de finanças, a saia circular, ida, onde orienta cada membro governo, tem que identifique a dotação orçamental, o montante por cento rito, ou se total orçamento instituição, ato transfere, ba fundo covid-19, onde alopagamento, ba despesa, sexta básica. Circulação, né, baseada na deliberação, conselho ministro, e a loram rua nulo ressem si a fulano zaneiro, lhe o se proposta, o se ministro coordenador assunto econômico, no ministro de finanças, Rui Augusto Gomes, com nova orientação política, relaciona-ho a execução do programa sexta básica. Celestina Teles, Helio Gaio, Ziemén. Celestina Teles, Helio Gaio, Ziemén.